Como consultar Nib e IBAN no BCA Direto? Começa por fazer login na app BCA Direto. Na página principal, clica no número de conta que aparece no topo do ecrã. Aqui, tens acesso ao teu Nib, IBAN e outras informações de conta. Na versão web, faz o login e segue os seguintes passos. No menu principal, clica na opção Contas à Ordem. Agora, seleciona a conta que pretendes consultar. E podes encontrar as informações de Nib e IBAN no espaço Detalhes de Conta à direita da página. Para mais detalhes, consulte as informações do nosso site.